Música O que você tentou? Ah, você está passando o Master's? É uma calcada, né? Tênis por uma calcada, eu acho. Para ver a região, se é esse. Muito bom, a Alemanha. É isso aí, é? É isso aí. É aqui o dígno do Thálasa, né? Sim, sim. Tudo está pronto para o último ano de ano. Em um pouco sobre o FTA, eu acredito que o O-Toxo é um bom ion para o início do nosso trabalho. O que é o FTA? O que é o FTA? Tchadarys! É pronto, Tchadarys? É muito pronto para poder. Obrigado. Tchadarys! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e eu fiz isso e eu fiz isso e fiz um mês mais rápido e então eu fui para a taquita que eu queria 15 horas de trabalho Gostei na cidade Foi uma ok dia e para o formato vamos a falar com as costos ele pomou ela estiver no principalmente tempo eu queria falar ensune Todo ウci sete definitivo suodo Vamos lá! Música Música Lοιπόν, Yap, νιώθεις την ανάγκη να ευχαριστήσεις κάποιον για την ωραία φεντινή σεζόν? Τους προπονητές μου, τους συνδέχτες μου, το γιουναστή μου, όλους όσους με στηρίζουνε, τους γονείς μου. Ωραία! 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 Ωραία!